Bom dia, galera! Hoje é dia 25 de agosto de 2016 e por que eu sou conservador ao invés de ser liberal? Por quê? Porque eu vou ler aqui uma reportagem e vocês vão entender por quê. O polêmico grupo, abre aspas, de Satã, que quer dar aula nas escolas dos Estados Unidos. Apesar do nome, grupo ateu diz rejeitar noção de sobrenatural e busca incentivar o pensamento crítico em alunos com base na razão. Então tem um grupo lá chamados aqui do Satã. Vamos ver se dá pra ver a figurinha aí. Dá pra ver aí, né? Estou dando reflexo aqui. Oxe! Mas dá pra ver. Um diabinho ali, um pentagrama ali embaixo e tal. O nome do grupo, o nome do grupo se chama Templo Satânico, na tradução literal aqui. Então eles fazem um grupo denominado Satânico, que fala que é ateu e quer se infiltrar na escola. Se eu fosse uma pessoa liberal, o que eu ia falar? Liberdade religiosa, a pessoa pode fazer o que ela quiser. Mas eu não sou liberal, sou conservador. E pra mim, o conservadorismo tem que predominar pra evitar aberrações como essa. Porque a partir do momento que você é liberal e libera tudo, desde que não me incomoda, se a pessoa quer fazer um ritual satânico no meio da rua, matar alguém lá e pendurar, desde que a pessoa queira, né? Eu quero me sacrificar. Teoricamente, seria permitido. Porque não tá afetando mais ninguém, teoricamente. Então, esse grupo aqui que se diz ateu. Por que que se diz ateu? Por que que bota o nome do capeta? O capeta tá na Bíblia. O capeta tá em a maioria das religiões, fala a respeito do coisa ruim, do tinhoso, do cramunhão, sei lá. Então, tá relacionado. É um grupo ateu? Põe um nome que não tem nada a ver com ateu. Ele bota símbolos relacionados com o capeta. Ele bota lá o representativo, o cara de chifrinho, o símbolo do pentagrama de cabeça pra baixo, a cabeça do bode ali. Tudo relacionado a satânico. Daí você vai olhar lá na leitura, fala lá que as propostas deles é divulgar a paz, é não sei o que, é fazer o bem. Balela! Balela! Se fosse, não teria esse nome. Então, isso aqui é só pra enganar. Na verdade, é o lobo trajado de ovelha. Beleza? Forte abraço aí e bom dia a todos. Tchau. Tchau.